Vocês estão assistindo agora essa edição 15? Estão. Foi mais ou menos um detox, um pouco mais de um detox da edição de vocês, que foi tiro, porrada e bomba, né? Que foi uma questão difícil. O que vocês estão entendendo dessa edição 15? Você acha que já tem um predileto pra ganhar, não? Apesar de a gente estar vendo a repercussão, né? A gente acaba acompanhando a repercussão e vê que tem uma torcida grande pra já. Aliás, a Raquel era até então o grande nome que tinha como... Não, a Raquel ia ganhar, ela ia ter a final e tá tudo certo se ela não tivesse sido expulsa. Isso, mas depois da saída dela, eu vejo que tem uma torcida muito grande ali do Lucas, da Jaque, da turma do Pôr do Sol, né? Do grupo do Pôr do Sol. Mas eu vejo que tá mais dividido, assim. Não sei, a Márcia afunda, a subida, a preferência. Eu não diria quem é que... É, porque apesar dela ter comportamentos muito... Mas eu acho maravilhoso. Mas ela é engraçada, ela é explosiva. Não é isso, ela é meio Nazaré Tedesco. Não, ela é... Ela é meio falsa. Se precisar o derrubo da escada, né? Eu tô tentando... Ela tem uma falsidade ali na dinâmica. Cadê minha de pirona, cadê minha de pirona. Sim, ela faz coisas muito engraçadas. Eu achei maravilhoso. E o jeito que ela fala é muito engraçado, aquele sotaque menino carregado. Eu achei maravilhoso. Agora, ainda sobre essa questão aí, dessa edição. Você acha que o Lucas, ele perde a preferência? Porque, por exemplo, ele vinha no queridômetro... Presta atenção, Ricardo Ventura. Você que analisa absolutamente tudo, inclusive sexualidades. Olha só. É verdade. Inclusive. Inclusive, eu falei que ele tinha sido... Como é que é? Quando... Ele era o viúvo, né? Da... Da... Jojo? Não, da Xerazade. Da Xerazade. Ele pegou ali a posição de viúvo dela. E aí, o que acontece? Aí, ele... Quando ele começa, ele assume no queridômetro, tá ali despontado na internet, Lucas campeão, Lucas campeão. Quando o Lucas começa a se aproximar da Jaqueline pra fazer casal, a popularidade dele despenca. E quando ele pede a Jaque em namoro, ele vai pra quarto lugar. Por que vocês acham que isso aconteceu? Ali a gente sentiu a mesma coisa. Eu pedi a Jaque em namoro. No dia da roça. E tendo foto da Jojo dele, ele já chorou com a foto da Jojo ali. Explica. Então, tem isso. Poxa, levar a foto da ex pra um confinamento e depois na Casa da Árvore no dia da... É, não concorda. Eu ainda falo mais uma coisa, um adendo. Ele mencionou lá dentro que ele tinha um cara, uma pessoa que ele tava saindo aqui fora, que inclusive ele disse que era mais... É, que ele não poderia falar. Pra ela não perder trabalho. Mas que ele não queria expor ela. Então, assim, todas essas atitudes e as falas dele. E aí, logo depois, já muda pra Jaque pedindo namoro. Ele levou a aliança e faz tudo aquilo no dia da roça, né? Dos dois. Ali, pra mim, também eu fiquei... Bom. Suou falso, é isso? É. Suou o quê? Meio oportunista? Estrategista. Estrategista. É uma estratégia dele. É assim, tá na área dos animais e falar, tá sendo mais difícil do que eu imaginei, sabe? Falando pras câmeras. Que eu acho que eu mostrei pra Babi isso. Eu falei, olha, tá falando quanto é difícil na área dos animais. Todo mundo sabe. Sabe que é. Principalmente vindo da Fazenda 14, em que as discussões eram intermináveis. A gente assistiu na Fazenda 15, eu e a Babi, a gente fica... Cara, eles se xingam e o outro fica ouvindo o tempo que for calado. Fala o tempo que foi. É, eu acho que eles têm mais um fair play. Fala, agora você respeite o meu momento, que agora a fala tá comigo e fica. A gente não. A Babi falava, levantava a pés, levantava a pés, levantava todo mundo pra cima. E muitas vezes ela não conseguia ser entendida. É. E é isso. Não, eles não queriam que você fosse entendida, né? Nossa, eu lembro que eu tinha um esforço muito grande pra eu poder continuar no meu raciocínio e conseguir falar, falar, falar. Eu tinha que me manter muito firme. Eu lembro que uma vez me chamou muita atenção que, acho que você foi pro quarto, alguma coisa assim, e você começou a passar mal. Literalmente, foi fisiológico o negócio. Sim. Com a discussão, acho que com a Deolane. É, foi uma catarse bem grande. É, não conseguiu. Um negócio ali que você passou mal fisicamente. Sim. Não era só a questão emocional. É, mas então... Simtomatizou. É, ficou exaurida. Ficou. É. Porque é uma sequência de situações que vão acontecendo, que vão acumulando e aí chega um momento que vai extravasar, você vai ter uma crise nervosa, vai ter um pânico, vai ter um troço, porque você não tem como sair daquela dinâmica. Olha, o pessoal aqui, só rapidinho, rapidinho, só pra falar com o pessoal do chat que a gente ainda não falou. Olha só, a Cris Marques, Felipe, é hipócrita. Você é hipócrita? Eu acho que eu sou. Ela tá dizendo... O que eu vou discutir? Vou ficar falando pra ela que eu não sou. O que eu vou discutir? Até porque o povo não entende. Por que você importa, Felipe? O que é você fazer a programa, enfim, o povo não entende. O que? O que? O que é hipócrita? O fato de fazer graça não faz de Ful menos mau caráter do que as outras que ela julgava. Você entendeu? Eu vou dizer, mas é jogo, meu. É, é isso. Tá valendo um milhão e meio aquilo ali. É, é entendimento. Às vezes a pessoa acha que a pessoa lá dentro, ela tem que ser o reflexo total daqui de fora. Sim. Sabe? Tipo, não, mas a minha vida... Cara, é um jogo. É jogo. É um jogo. Você tem que ser, às vezes... Não, e você vai mostrar todas as suas... É, e digamos, o ser humano... É um jogo que não tem pause. É, não tem isso que eu falo, não tem tempo. Não tem, você não tem altas, calma aí, vamos... Não, não existe, é o tempo todo. Não, e outra, gente, o ser humano, é, não tem. E o ser humano é um ser complexo. A gente tem muitas partes nossas, assim, muitos temperamentos e partes. Então, tem horas que sobressai mais um e outra hora o outro. Você tem que saber jogar com você mesmo. Com as suas potencialidades, o que você tem principalmente de bom, pra jogar e sobreviver naquele jogo. Mas, pede aí. Temos ET. É isso, do jantar romântico dos dois. Vamos ver? Vamos ver. Então, bora lá. Eu vou adorar apertar o botão, gente. A gente viu, a gente viu, né, amor? Tem salvo e o todo. Tem hora que ele vira o rosto. Jura? Dá, dá, vou deixar você sentar por centavo. Quem que preparou dessa vez? Ela? Foi ela. Você tem mesmo hora, né? Esse não foi pedido do namoro, não. Que ficou lindo, por sinal, também. Ela montou tudo lindo. Presta atenção, presta atenção. Breca, ou, 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 ouvi. Você viu, não viu? É instintivo. A primeira ida, você vê que eu... Vai lá, vamos, fala. A primeira ida, você vê que eu... Olha lá, volta. Primeira front. Se der, vai dar um bloco. Opa, opa, virou. Ué, gente, eu, hein, eu, hein. Felipe Campos. Rufem os tambores. O quê? Eu lembrei de você na Gimenez, cara. Deu soldão. É bidido ou bidida? É bidido ou bidida, eu sou o del. Cara, me deu até um... Um tronquinho ali de lado, um pouquinho de asco. E... Olha a mão, a mão nem pega na cintura. Não, a mão tá solta. Tá solta. Tá solta. Tá solta. É. É. Então analisa isso. Cara, o que é, isso é o que a gente tá vendo. Parece que ele não tava muito afim de estar ali, não. Parece que ele não tá muito afim de estar com ela nesse momento. Talvez seja nesse momento, mas pelo menos aí foi aquela... Sabe aquela surpresa que você fica infeliz? Você... Sabe? Você... Ah, 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 ah. Aniversário, vocês prepararam? Você ficou sem graça. É isso, parece que ele não tava muito afim de estar acontecendo isso aí. Bora de novo, porque vale o VAR. É, vale. Vale o VAR pra Ricardo. Não, e ela tá super pra cima dele. Você viu como que ela foi ali? Todos os dois bracinhos. O rosto, o rosto tá plantado. O rosto dela tá pra ele. Voltou, olha, ele zentou. Ele tá lá, tá matando. Peraí. Senta. Ele quer dar um... Mas eu achei tão legal. Quando ele fez o fundi pra ela, cara. Ah, fundi eu faço pra qualquer um. Ah, mas tipo assim, ele fez um fundi dentro da fazenda, cara. Mas olha, ele nem se mexe, olha. Olha. Ah, agora quer ver? Ah, não foi nenhum. Poxa, que legal. O primeiro beijo já foi choquinho. Agora. E aí fica ali e tal, não pega direito. Sorrisinho amarelo. É, ó, a mão bruxa, você viu? A mão bruxa. Isso a Record não mostra. Mas a gente mostra. Nós mostramos aqui no link podcast. A Record editou lá na hora, no dia lá que a gente passou, porque também acho que passou despercebido. Mas eu peguei aqui esse momento. Boa, Felipe. E aí, Ricardinho? É, foi isso que nós estamos vendo, né? É, parece que ele não está muito feliz com a situação. É. É isso. Temos outros VTs pra gente ver? Aí a outra está dizendo aqui, a Michelane Matias, um beijo pra você. Tá vendo, Felipe? Ele fez fundir. Eu quero que alguém faça fundir. Eu quero que alguém me ame. É, porque eu achei o máximo. Tipo assim, o cara dentro da fazenda, confinado, acordou a menina e falou assim, vem cá, o que eu fiz pra você? Aí quando chega lá, porra, ele conseguiu derreter um chocolate, cortou umas frutinhas. Ah, mas... Até eu ia me apaixonar por ele. Mas o cara fazia um... Mas você faz aqui fora. Você entendeu? Eu quero ver se você fazia lá dentro, no meio do boi, da vaca, da machia fulcro. Então, e aí? Vamos aí? Pô, fazer um fundir ali, não é brincadeira. Não, e achar um chiclete. E ter um chiclete na final da nossa fazenda, eu... Esse momento, a gente não era um casal, né? Não tinha chiclete lá dentro. Aí eu virei pro Irã. Porque o fazendeiro, quando levava pro rancho, a turma dele ali tinha bala, ali tinha refrigerante, ali era a hora de você comer alguma coisa que não tinha... Diferente. Diferente. Então, você ficava torcendo pro fazendeiro te levar. Era o único momento que tinha uma cervejinha fora da festa. Um espumante. Então, naquele momento era... E aí, a gente tava com quantas pessoas? Era eu, você, Bi, Pelé. O Dedé já tinha saído, era um de nós quatro. Era uma pré-final. A gente tava na mesa da sala. E aí... E aí eu virei, assim, do nada. Me deu uma vontade de mascar um chiclete. Aí eu falei, gente... A gente tava com a Bia e com o Pelé. Eu falei, que vontade de pegar um chiclete, mascar, fazer uma bola. Aí esse vira pra mim e fala, você quer um chiclete? Aí eu fiquei parada olhando, assim... Tipo, que como se não pode entrar com chiclete? Babi, você... Você encontrou um chiclete? Não, eu tinha. Ah, você tinha guardado. É, guardei quase pra... Aí vocês têm que ver o abraço que eu dei nele. Ali o ouro, né, Guilherme? É, por causa de um chiclete. Por causa de um chiclete. Ali também ele ganhou mais um lugarzinho no meu coração. Tchau. Tchau. Obrigado.